6 horas e 17 minutos e estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas no 6 horas notícias e agora a gente fala de queimadas. Quase 500 novos focos de incêndio foram registrados no Amazonas nos 4 primeiros dias de setembro deste ano. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram 495 novos registros só no dia 3, por exemplo, o órgão registrou 118 pontos. O mês de agosto, mês passado, foi o que apresentou o maior número de pontos de queimadas aqui no Amazonas desde o início dos registros feitos pelo governo federal, isso em 1998. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontou que pouco mais de 6 mil focos foram verificados durante o período. No dia 30 de agosto, a Operação Curaquetê enviou 800 agentes de órgãos ambientais de comando e controle aqui do Amazonas para o sul do estado. A meta foi aí reforçar as ações de combate às queimadas na nossa região. Olha gente, ontem 5 de setembro não foi apenas uma data cívica, foi também comemorado o Dia da Amazônia. A data foi criada para conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do mundo e da sua biodiversidade para o planeta. Da floresta saem os remédios da medicina popular. Ervas que saram tudo, óleo de poraquê com propriedade analgésica, sem falar do famoso pó de guaraná para aumentar o desejo sexual. Qual a origem de toda essa cultura? Vem tudo de um estado apenas? Para desvendar esse mistério, a gente veio até aqui ao mercado Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, para saber o que a população sabe sobre Amazônia e Amazonas. Será que sabem diferenciar? Pelo menos boa parte das pessoas que eu perguntei já acertaram que o Amazonas é onde fica Manaus, o maior estado da região norte. Mas e a Amazônia? A região se estende por nove estados brasileiros e mais oito países da América Latina. A floresta já foi chamada de pulmão do mundo, mas na verdade ela é o ar-condicionado, pois retira da atmosfera o CO2 responsável pelo aquecimento global. Sinto assim, orgulhosa, entendeu? Muito feliz porque nós não somos só o pulmão do Brasil, nós somos o pulmão do mundo. Lúcio é peruano e conhece bem o papel da Amazônia para o mundo. Ali, latino-americanos que se sentem, que vivem aqui na Amazônia, o mais básico seria sentir aquele amor, sabendo que é um pulmão maravilhoso de vida, a Amazônia, e que a preservação vai dar para nós, para nossos filhos, nossos netos. Numa das barracas do mercado encontramos Dona Amazônia, isso mesmo, a Amazônia. E tem uma explicação interessante para esse nome. A minha mãe dizia que não tinha lugar melhor para se viver do que aqui. Primeiro, porque não tinha terremoto. Segundo, maremoto. Terceiro, é que só tinha água doce. Então, aonde você quisesse beber água, tinha água para se beber. Então, não tinha lugar melhor do que aqui. A descendente de japoneses carrega a Amazônia no nome e na profissão. Ela vende produtos artesanais da floresta. Isso, ao lado de Raimundo. Um amor que demorou 25 anos para germinar e que promete ser eterno. É, foi conquistada há anos, devagarinho, com conversa. Primeiro eu virei amigo das irmãs, depois do pai, depois da mãe, depois que veio ela. Aí foi devagarzinho. Foi devagarinho. Isso durou 25 anos. E hoje o negócio está rendendo. Graças a Deus, isso aqui é por aí da vida. Estão felizes e juntos? Com certeza. Graças a Deus. É, o amor da floresta em forma de gente está garantido. Já o nosso amor pela floresta precisa ser demonstrado de forma mais intensa. Preservar o meio ambiente, impedir as queimadas. Lutar para manter viva a biodiversidade da maior floresta do planeta. A gente tem que ter conscientização em preservar a nossa Amazônia, né? Porque a gente, se a gente aqui do norte não preservar a nossa Amazônia, o povo lá de fora, ele quer vir preservar. Vamos preservar, né minha gente? Olha que lindo esse casal, viu? Parabéns aí. Por falar em preservação, a sustentabilidade da Amazônia e planos de ação na Amazônia Legal foram discutidos nesta quinta-feira aqui em Manaus. Foi o primeiro Fórum de Cidades Amazônicas. Esse evento reuniu, além de ambientalistas, também políticos de vários estados da Amazônia Legal. Vamos ver. Um debate sobre a Amazônia. Em pauta, a sustentabilidade de uma região ameaçada por queimadas e desmatamentos. O Fórum reúne em Manaus especialistas em meio ambiente e autoridades de estados da Amazônia Legal. A meta é discutir propostas e formular ações, principalmente para o combate ao desmatamento ilegal. Nós não podemos transigir com a maior riqueza com que conta o Brasil, com a maior riqueza com que conta este povo e com o futuro de um mundo que confia muito na nossa possibilidade de fazer isto aqui crescer e gerar frutos econômicos, renda, emprego, de maneira sustentável o tempo inteiro. Os debates se estendem até esta sexta-feira. Em vários locais da região, aviões sobrevoam áreas de queimada e despejam água para conter as chamas. Os focos de incêndio estão concentrados principalmente no sul do Amazonas, oeste do Pará e noroeste de Rondônia. É o chamado Arco do Desflorestamento. A gente fala dos desfiles civis agora, ontem 5 de setembro, eles movimentaram a cidade nesta quinta-feira. Lá na Ponta Negra teve desfile naval, os navios circularam na orla da cidade em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província. Teve gente que foi à Praia da Ponta Negra logo pela manhã e não sabia do desfile. Foi o caso da Maria Júlia, de 4 anos, que ficou encantada com os navios da Marinha. Maria Júlia, fala para o tio, qual foi o navio que você mais gostou? O primeiro. Mais bonito? Uhum. Gostou do desfile então, né? Uhum. Foi, foi. Na verdade, nós estávamos de passagem, né? Ela acabou percebendo aqui, nós paramos para ver. Muito bonito mesmo, né? Cinco navios-patrulhas passaram em frente à praia, chamando a atenção dos banhistas. Em seguida, retornaram ao centro com destino ao porto. O primeiro navio a atracar foi o P-32, fabricado no Rio de Janeiro em 1974. Em comemoração à independência dos três países, a comissão entre o Brasil, o Peru e a Colômbia, que tem a missão de realizar adestramentos navais conjuntos em ambientes ribeirinho, bem como incrementar o laço de amizade entre os três países. As atividades da Marinha, alusivas à Semana da Pátria, se encerram no domingo, novamente com a mobilização do público. Três navios estarão atracados aqui no Porto de Ródei e, domingo, das 10 às 18 horas, estará aberto ao público para poder mostrar os nossos navios, tanto do Brasil, do Peru e da Colômbia. Agora a gente vai da Orla da Ponta Negra para o Sambódromo de Manaus, porque o tradicional desfile cívico das escolas públicas do Estado aconteceu lá no Sambódromo. Essa é a tradição que também movimenta a nossa cidade em época de comemorações da pátria. Vamos ver. O Instituto de Educação do Amazonas abriu pontualmente o desfile cívico, às 5 da tarde desta quinta-feira. Em seguida, as escolas de alunos com necessidades especiais. A Alessandra chegou cedo para escolher o melhor lugar e prestigiar as duas filhas que estudam na escola Valdok Lima, no Parque São Pedro. Eu estou achando muito bonito. É muito bonito ver que algumas pessoas ainda servem a pátria com amor, né? Com certeza. Está bem organizado, né? Está bem organizado. Com certeza. Dona Malba veio assistir a filha que está no segundo ano do Ensino Médio, da escola Dom Pedro II, o Estadual. É muito bacana a participação de cada um deles também nesse desfile. E a senhora está aqui na expectativa da filha passar também, né? Com toda certeza. Pelo menos 100 escolas passaram aqui pela Passarela do Sambódromo durante o desfile cívico, reunindo cerca de 15 mil alunos. Várias bandas e fanfarras animaram o público. Cada escola procurou apresentar algo diferente, desde os detalhes nas roupas ou o grito de guerra. O momento mais aguardado foi a passagem das escolas militares e das bandas oficiais. Segundo a polícia militar, o desfile, que durou cerca de três horas, levou ao Sambódromo um público de 18 mil pessoas. É muito bonito de se ver, né? Olha, gente, infelizmente a gente tem ocorrências policiais, né? Como todos os dias, você vai saber o que aconteceu na madrugada, nas primeiras horas da manhã de hoje, ao vivo, com a Bárbara Mitoso, que já traz essas informações pra gente. Olá, Bárbara. Olá, novamente, Mariana. Agora, com as ocorrências policiais, né? Com o resumo de ocorrências, a gente vai iniciar falando da zona norte da capital, onde um jovem de 18 anos, o Matheus Gabriel, ele foi assassinado dentro da própria residência. Segundo informações da polícia, dois homens armados entraram no imóvel, invadiram, né? O imóvel, e então atiraram contra o Matheus, que morreu em cima de uma cama. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso pra saber a motivação e também identificar os autores desse crime. E, Mariana, na zona centro-sul, agora, um capitão do Exército Brasileiro, ele foi baleado por policiais civis. O capitão Manuel da Silva Costa, de 43 anos, ele estava em uma motocicleta. Segundo os policiais, ele furou, na verdade, aí uma barreira policial. Ele não aceitou parar, né? Passou direto e, por isso, que a polícia acabou atirando e atingindo a perna do capitão. Ele, segundo a polícia, estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Então, ele foi autuado por direção perigosa sob efeito de álcool e encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia. E agora a gente vai pra zona leste da capital, Mariana, porque, olha só essa história que absurdo. Um adolescente de apenas 15 anos de idade, ele simplesmente bateu na mãe dele porque ele não gostou que a mãe chamou a atenção e mandou ele arrumar o quarto que estava bagunçado. Olha só que situação, né? Ele simplesmente não gostou aí da forma como a mãe falou com ele, não gostou de ter sido chamado a atenção e agrediu a própria mãe. Todos os dois foram encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara Mitoso, ao vivo com as informações sobre as ocorrências policiais. Gente, será que vai chover hoje? Será que vai fazer sol lá em Tefé? Eu vou pra lá com o Marcelo Macedo pra contar pra gente como é que está a previsão do tempo por lá nessa sexta-feira, Marcelo. Bom dia, Mariana. Aqui pra Tefé, segundo o CIPAM, a previsão do tempo. Tefé está nublado, anublado com chuvas mínimas de 23 graus e máxima de 33 graus. Eu estou aqui na Praça da Saúde, onde todos os dias os moradores se reúnem para praticar atividade física. Mariana, cuidar da saúde é fundamental, não é isso? Eu volto com você. Cuidar da saúde é sempre fundamental, Marcelo. Olha, no próximo bloco você vai ver que um homem é vítima de golpe em uma casa lotérica aqui de Manaus. O atendente não deu baixa no pagamento de uma fatura no sistema e a vítima ficou no prejuízo. Eu vou mostrar agora as fotos dos meus telespectadores. Muita gente com a gente ao vivo nessa sexta-feira. Quem é que está comigo hoje, hein? O Pedro, do Dom Pedro. Olha, eu morei no Dom Pedro toda a minha vida, mudei agora há pouco tempo, né? Mas, Pedro, um beijo pra você. Cadê o Pedro, hein, Manu? Aí, o Pedro, do Dom Pedro, com a foto com a Chevenal, vivo aí. Valeu pela audiência. O Carlos, do Jorge Teixeira. Meus parabéns, meu querido. Feliz aniversário pra você. Obrigada por estar sintonizado com a gente nesse dia tão especial, viu? O Raimundo e o Bruno, lá na Compensa, nosso querido bairro da Zona Oeste de Manaus, também ligadinhos com a gente. Um beijo pra vocês, meninos. O Railson, do Cacau Pereira. Olha, o pessoal da região metropolitana, o pessoal do interior também está sempre com a gente ligado. Railson, um abraço, meu querido. A Kátia, do Novo Israel. Novo Israel também está sempre com a gente lá na Zona Norte de Manaus. Que sorrisão, hein, Kátia? Um beijo pra você. Alessandro, lá na Aparecida. Belezinha também pra você, Alessandro. Obrigada pela companhia. A Rai e a Sônia, no Ouro Verde. Ô, meninas sorridentes, né? Um beijo pra você. Vamos passando as fotos aí, porque tem muita foto e eu quero mostrar todo mundo que está mandando. Olha aí, mais uma princesinha. Manda as fotos pra gente aí e você continua mandando a sua foto no nosso WhatsApp. São 6h30, a gente volta já. A Rai e a Sônia e a Sônia e a Sônia e a Sônia.